Música Bom, nós estamos vivendo hoje o maior e melhor congresso já realizado. Número de inscrições, participantes, demonstra claramente a intenção dos radiodifusores, seja empresários, gestores e profissionais, a se qualificarem. A gente mostra para a sociedade quem são os nossos craques, quem é o nosso camisa 10, quem são aqueles que fazem parte da seleção dos melhores. Música Sem dúvida com o advento da era digital, também o setor de comunicações, ele passa por grandes mudanças. Esse congresso, por certo, vão discutir com novas tecnologias para que aquelas pessoas que usam a comunicação diariamente, que elas possam ter notícias com mais qualidade. Música O papel da nossa televisão, da nossa rádio, principalmente nesse ano eleitoral, ele é de protagonismo. Você tem hoje o avanço das mídias sociais, só que ali você não tem o que nós chamamos do jornalismo profissional. O nosso meio, ele sai de uma posição somente de decidir aquilo que deve ser distribuído como notícia ou não, e passa a ser um certificador da informação. A radiodifusão, ela passa a notícia corretamente. Quando ela dá a notícia, ela tem o DNA. Sabemos, ela tem a responsabilidade de transmitir essa notícia com fidelidade aos seus ouvintes, a quem está assistindo. Música Esse evento é fundamental não somente para o fortalecimento das instituições, até porque nós falamos nos meios de comunicação, na seriedade dos meios de comunicação. Hoje, nos tempos de hoje, que a informação, ela tem uma rapidez, e tão grande quanto essa rapidez, é também, muitas vezes, a falta de responsabilidade. Portanto, o fortalecimento da ACAET, o fortalecimento da boa comunicação, da comunicação responsável, é o fortalecimento das instituições democráticas em nosso país. Música Música